Ano novo, quadro novo aqui no canal. Eu acho que eu já tentei algumas vezes emplacar esse quadro, mas em 2024 minha vontade é fazer bastante vídeos como esse, pra gente debater em relação a algumas sentenças, algumas frases, algumas teorias, se procede, se não procede, se é verdadeiro ou se é falso. Um quadro que eu criei lá nos tempos de esporte interativo, o pessoal usa até hoje na TNT Esportes, e eu acho que é um quadro muito legal porque você pode abranger as mais diversas discussões. E a primeira discussão que eu trago no primeiro vídeo de 2024 aqui no canal é em relação ao nosso novo treinador, uma escolha que surpreendeu boa parte da torcida, já que outros nomes vinham sendo vazados, Guilherme Esqueluto, Domenech Torran, Armando Evangelista, Gustavo Matosas, então todos os caminhos apontavam pra um lado completamente adverso a Juan Carlos Osório. E o debate que eu venho trazer aqui é, Osório é ou não é a melhor opção dentre todos os outros nomes citados. Pra ser mais específico, a frase é a seguinte, Osório é uma opção muito melhor do que de qualquer outro nome especulado pro Atlético pra ser o técnico do clube em 2024. Então convido vocês a ficarem até o final, deixar o like, lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO, o que te ajuda a fazer aquela aposta mais ousada, né? Fazer aquela múltipla cheia de time, tu bota, sei lá, 100, ganha 20, faz aquela múltipla que tem a odd 160 e quem sabe não ganha um dinheirinho bom aí. Mas lembre-se de apostar com responsabilidade e, óbvio, acima de 18 anos. Então vamos lá. Osório é uma opção muito melhor do que qualquer outro nome especulado. Vamos tentar reentrar nesse debate em duas esferas pra gente avaliar esse sentido. Primeira esfera é em relação à carqueira. E depois a gente fala em relação às ideias que o Juan Carlos Osório vai trazer nesse trabalho em relação a toda a sua bagagem de carreira, né? Atlético Nacional, São Paulo, Seleção Mexicana, Futebol dos Estados Unidos. Lembrando que o Juan Carlos Osório chegou a trabalhar até na Premier League. Não foi como treinador, foi como preparador físico, auxiliar técnico, mas tem uma experiência no Manchester City, no Manchester City que ainda não era esse Manchester City bilionário. Teve ali algumas experiências no Manchester United, no Liverpool. É muito legal ele contando como essa troca no futebol inglês foi muito importante pra engrandecer o Juan Carlos Osório que começava por ali sua carreira como treinador. Então vamos dividir. Primeiro falando sobre carreira. Eu acho que o melhor momento da carreira do Juan Carlos Osório, e que por coincidência é o momento que eu acho que eu mais lembro, que eu tenho mais referências, que eu tenho mais lembrança pra gente debater aqui, é em relação ao trabalho que ele fez na Seleção Mexicana. Que foi um trabalho que ele sai do São Paulo ali na reta final de 2015, se eu não me engano, monta um time que, querendo ou não, chega na final da Libertadores, na semifinal da Libertadores de 2016 com o Edgardo Bausa, mas começa todo aquele processo de eliminatória, amistosos, preparação de uma seleção relevante ali pro contexto de CONCACAF, que é o México, até a Copa do Mundo na Rússia e chega até o mata-mata, onde foi eliminado pra seleção brasileira. Na Rússia, na Copa do Mundo, acho que fez um belíssimo papel. Teve uma boa vitória contra uma Coreia do Sul que já apresentava força, mostrou força contra a poderosa Alemanha, que naquele momento era atual campeã da Copa do Mundo, uma partida muito boa, onde o México emplacou contra ataques muito agressivos, deixou a Alemanha realmente a ver navios naquele momento, porque o México recuperava, acelerava, recuperava, acelerava, e a Alemanha não conseguia disputar fisicamente com uma seleção que era muito leve, trocava muito de posição, tinha os dois pontas voando, né, que era o Miguel Laiun de um lado, um lateral fazendo a ponta e o outro era o Irving Lozano, que depois acabou se destacando no PSV, se destacou também na equipe do Napoli, né, a gente sempre confunde o artigo em relação às equipes italianas, mas foi um trabalho de muito destaque, acabou sendo eliminado pelo Brasil nas oitavas de final, mas foi um momento que o México fez um jogo duro com o Brasil, o Brasil faz os gols ali com o Neymar e com o Firmino só na reta final da partida, o México vinha fazendo um jogo de muita sobriedade, podemos dizer assim, um jogo muito coerente, se defendendo bem, saindo em transições rápidas, usando muito a bola longa para ter ali o titiarito como esse cara aqui, dominava a bola, esperava o time chegar, trabalhava muito bem nesse pivô, mas não foi só esse trabalho de destaque do Miguel, é, do Miguel, do Juan Carlos Sossori, eu tô com o Miguel Laiun na cabeça, Juan Carlos Sossori fez um trabalho onde ele ganhou absolutamente tudo no futebol colombiano com a equipe do Atlético Nacional, um time realmente muito, muito, muito forte que deu trabalho a equipes brasileiras como foi na Sul-Americana de 2014, onde na semifinal acaba eliminando São Paulo, se eu não me engano perde a final para o River Plate, mas naquele momento era um São Paulo de Kaká, era um São Paulo de Luiz Fabiano bem forte e a equipe do Atlético Nacional de alguns jogadores que depois acabaram vindo para o futebol brasileiro, como Berrio, como o Copete, o Atlético Nacional acabou eliminando São Paulo, se eu não me engano, no Morumbi nos pênaltis, mas na esfera nacional ali ganhou absolutamente tudo, se eu não me engano tricampeão colombiano, campeão da Copa da Colômbia, então, assim, o Miguel, cara eu tô com o Miguel na cabeça, Juan Carlos Sossori, se eu falar Miguel e não perceber depois, vocês me perdoem, tá? Então, assim, fez um trabalho de muito destaque no próprio futebol brasileiro, cara, não foi aquele trabalho que ele papou títulos, não foi aquele trabalho que ele passou anos como treinador de São Paulo, mas foi um trabalho que os seus métodos impactaram o elenco experiente do São Paulo, Rogério Senna super elogiou o Juan Carlos Sossori, outros jogadores mais experientes naquele momento, mostravam um respeito muito grande ao trabalho que o Sossori vinha fazendo, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso, que teve seu melhor momento no São Paulo, exatamente quando o Sossori foi treinador, também era um time muito agressivo, o Caleri não, o Caleri foi com balza, né? Então, viveu, o Allan Kardec viveu um momento muito legal ali com o Sossori, fazendo muitos gols, um time que usava muitos lados, né? É uma característica muito tradicional, assim comum, rotineira, da gente ver nos trabalhos do Sossori, um time muito forte pelas pontas, um time muito agressivo pelo jogo lateral, né? E isso ficou marcado no São Paulo do Sossori também, óbvio que teve trabalhos que não foram tão bem sucedidos, os mais recentes, tanto no futebol egípcio, se eu não me engano, no time do Ezamalek, a gente estuda muita coisa, né? Mas às vezes a gente fica com medo de falar o nome errado e tudo mais. É no América de Cali também, que o Atlético, inclusive, eliminou da Copa Sul-Americana de 2021. O Sossori também não teve um grande trabalho, não teve um grande momento, mas eu destaco esses três principais trabalhos, né? Seleção Mexicana, São Paulo e Atlético Nacional, onde ele conseguiu criar uma herança, onde ele conseguiu deixar um impacto muito positivo, onde ele conseguiu fazer um futebol que era difícil de definir. Eu acho que um trabalho legal, e já entrando nas esferas das ideias do Juan Carlos Sossori, é que muitas vezes a gente tenta entender se é reativo ou se é propositivo, se é posicional ou se é funcional. E eu acho que, como treinador de futebol, o Sossori mostra que muitas dessas teorias, no final das contas, acabam sendo apenas teorias. Porque ele tem características de jogo posicional, tem um jogo que usa pontas muito abertas, uma saída de bola muito apoiada, um camisa 9 que em muitos momentos vira um falso 9, que baixa para construir, troca de passes rápidas, enfim, características de um jogo posicional, mas também tem muito de um jogo funcional, que é um jogo onde ele consegue acumular jogadores na zona da bola, tenta sempre a verticalidade, acelerar o jogo, onde os jogadores façam muitas ultrapassagens, onde os jogadores carreguem muito a bola, um jogo muito característico no Brasil pelo trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. Então é difícil você definir, acho que é um jogo plural, acho que é um jogo que você não tem. Aquele jogador vai se encaixar. Acho que ele oferece a possibilidade de todos os jogadores se encaixarem. Depende do trabalho diário, depende do que vai ter de troca ali, do que o Osório passa para o elenco e do que o elenco devolve para o trabalho do Osório. É um time que em muitos, os times dele, em muitos momentos são times de transição, são times de bola longa, são times que vão fazer um jogo mais simples, mas quando precisa parar a bola, ter toque de um lado, ter toque de outro, realmente trabalhar esse jogo de maneira mais cadenciada, num jogo que pretende ficar realmente mais com a posse, ele consegue oferecer isso às equipes dele. Então, nessa questão de ideias, eu acho que ele é muito adaptativo, o que é muito importante. Eu acho que ele é muito plural, o que eu considero muito importante, porque você vai precisar fazer um jogo contra o Cuiabá e você vai precisar fazer um jogo contra o Flamengo. Se você só tem uma ideia, fica muito mais difícil para você conseguir enfrentar os mais diversos clubes do futebol brasileiro, da América do Sul, porque o Atlético vai enfrentar esses adversários de perfis completamente diferentes. Eu acho que é um técnico que em muitos momentos mostrou uma estabilidade de gestão de grupo, trazendo os pontos negativos também. Um técnico que em muitos momentos não conseguiu convencer os grupos com quem ele trabalhou, que a ideia que ele passava era a melhor ideia possível, então também tem pontos negativos, mas eu acho que, de maneira geral, nessa questão de desenvolver um modelo de jogo, desenvolver um projeto, adaptar as peças que já se tem no elenco, como peças que ele vai poder usar das mais diversas formas. E, principalmente, um respaldo por trabalhos já bem-sucedidos, trabalhos vencedores, trabalhos que deixaram um impacto muito legal, e acho que o torcedor do Atlético, de alguma maneira, esperava um treinador mais experiente para que ele pudesse confiar mais, para que ele pudesse olhar e enxergar mais credibilidade, faz eu entender que o Ossorio tem mais carreira que o Domi, tem mais carreira, basicamente, do que qualquer outro nome, e acho que tem um modelo de jogo que o torcedor do Atlético vai acabar se identificando mais. Então, para mim, a frase é verdadeira, entre todos os nomes especulados, óbvio, vamos ignorar o Gabriel Milito, porque, a partir do momento que ele foi especulado, já foi deixado claro que não era nenhuma possibilidade o Atlético trazer o Gabriel Milito. Então, de todos os outros nomes especulados, acho que o Atlético acerta com o melhor deles, com o que eu acho que pode render mais frutos, e esse nome é de Juan Carlos Ossorio. Valeu, pessoal, tamo junto a nós, forte abraço!